Os grandes líderes estão trabalhando O mundo preparando para a destruição As profecias todas se cumprindo As que estão no livro da revelação As sete pragas, as sete estrometas Tudo é profecias para o tempo do fim A humanidade não está acreditando O fim está chegando, Jesus vem aí O fim chegou, o fim chegou Prepare igreja do meu Senhor O fim chegou, o fim chegou Prepare igreja do meu Senhor Por todos os lados nós estamos vendo Os sinais acontecendo, mostrando que é o fim É terremotos, vulcões e maremotos Em todos os lugares que vemos por aí A violência tem soma aumentada A Bíblia Sagrada mostra isto aqui A temperatura aumentando na terra Os países em guerra Vemos que é o fim O fim chegou, o fim chegou Prepare igreja do meu Senhor O fim chegou, o fim chegou Prepare igreja do meu Senhor Os grandes líderes estão se esforçando Dia e noites trabalhando Para a posse do anticristo Os jornais falam da ordem mundial Para eles é normal Mas sabemos o que é isto Pelos sistemas estão se preparando O povo controlando Para o mal governar A igreja já está de saída Para uma nova vida Que Jesus foi preparar O fim chegou, o fim chegou Prepare igreja do meu Senhor O fim chegou, o fim chegou Prepare igreja do meu Senhor Prepare igreja do meu Senhor